Fecha de apartação Vamos lá no grado do sertão Pra me levar pra saltar Lá no bachilzão, no bachil grande Bota um chucado dentro Pra poder chucalhar Pra poder ver o gado Dentro do carrasco lá Mácil Chucou Encantar Aperta Sim! É! Por que o resto é mais abrigado! Tão gado! E olha! Não chega lá a pegar ali! Vai chegar para correr a coisa! Tá perdido! Pode deixar! Tá perdido! Oh! Bota aquela vaca lazada! Tá bom! Música Festa de apastação, ferrado, palé e roça, está no sertão, no doutinho, ferrado, para me dar trabalho, está no ferro, está ferrando o gás, já quem pesquinha é mole, o cavalo corre, eu vou correr atrás do cavalo.